O Rio Grande do Norte é o primeiro estado brasileiro a ter um programa de qualidade e produtividade para os meios de comunicação. E a equipe de profissionais envolvidos na criação do programa aqui no estado, traz a Natal nesta segunda-feira o Oves manda a Folha de São Paulo. O jornalista Mário Vitor para falar sobre qualidade e produtividade nos meios de comunicação. A palestra será às 20h30 no auditório da Casa da Indústria e está aberta ao público. Mas o que é mesmo o programa de qualidade e produtividade? O programa de qualidade e produtividade do Rio Grande do Norte, que foi lançado em agosto de 1991, ele surgiu após diversos encontros e discussões com várias entidades do estado, como a Universidade, com a Federação das Indústrias, o SEBRAE, Secretaria dos Comércios e outras, e se verificou a necessidade da implantação de um programa de qualidade para o Rio Grande do Norte para melhorar a qualidade dos produtos e serviços das empresas e incrementar a competitividade das empresas. Qualidade é a satisfação das pessoas. Que pessoas são essas? Essas pessoas seriam os clientes, os funcionários da empresa, os dirigentes da empresa. E a sociedade, como uma forma geral. E você atenderia essa satisfação dessas pessoas através de um produto ou um serviço com melhor qualidade, com maior segurança, com menor custo e melhor atendimento. Quem é responsável pela qualidade? Esta é uma história sobre quatro pessoas, chamadas todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. A qualidade era um serviço importante a ser feito e todo mundo estava certo que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito. Alguém ficou zangado sobre isso porque era serviço de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém percebeu que todo mundo não faria. No fim, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Eu acho que a vinda do programa de qualidade total vai contribuir para uma profissionalização ainda maior. Para que a atividade da comunicação seja uma atividade voltada realmente para o desenvolvimento aqui do nosso estado e para a apresentação de uma qualidade também crescente para o público, para o telespectador. Na sua opinião, como está a qualidade dos telejornais locais? Dos telejornais especificamente, eu acho que posso dizer que ela tem melhorado. Tem melhorado, a gente está com experiências novas, a gente está com experiências diferentes do que se fazia anteriormente na comunicação em geral. E acho que essa tendência é de melhoria, já que a gente está vivendo um acirramento da competição. Existem outras emissoras, existem outros veículos, outros telejornais entrando na competição pela divulgação da notícia. Isso faz com que melhore, tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista de abrangência de conteúdo. Eu acho que a tendência é melhorar. Vamos acompanhar o trabalho de uma edição de um telejornal da cidade. Muitos profissionais acham que colocar um telejornal no ar é a mesma coisa que pilotar um Boeing cheio de passageiros. Dita assim, a analogia pode parecer exagerada, não é? Mas resguardadas as devidas proporções, as consequências de um voo cheio de turbulências e de um telejornal mal feito, podem ser desastrosas em ambos os casos. Para assegurar que na hora H tudo saia bem, a tripulação de um telejornal esquenta as turbinas logo cedo. E tudo começa pelo palteiro. É esse profissional que tem que xeretar e ter bom faro para captar o que é ou não notícia. É ele quem dá as coordenadas para o repórter, da mesma forma que em um voo, a torre comanda os caminhos para o avião decolar. Na terra é uma cidade pequena e muitas vezes você não tem tantos assuntos para fornecer isso para os nossos repórteres, que trabalham no dia a dia em busca da informação. Mas dentro das nossas limitações nós procuramos fazer tudo o possível, né? Estamos atentos, caçando informação no dia a dia. Procuramos sempre ter boas fontes para nos fornecer matérias. Saindo da redação, quem comanda os preparativos para o voo é o repórter. É ele que tem que estar em sintonia com a equipe técnica, andar de carro para cima e para baixo, aguentando calor. E no final, dar vida à matéria usando uma linguagem clara e enxuta. Ser repórter é tudo isso que se disse aí. Tudo, tudo sem tirar um pouquinho. Agora eu acho que dentro da profissão do jornalista é a mais gratificante. Porque ser repórter, a gente está na rua cuidando de uma equipe, tem que se preocupar com o carro, com iluminação, tem que dar conta do batom, se está legal, passar um pente no cabelo, conversar com o entrevistado. Então eu acho que é isso que valoriza o trabalho de repórter e que deixa ele muito mais gostoso, apesar do estresse que dá em fazer a cada matéria que se faz. A carga de estresse é muito grande, agora é um trabalho muito gratificante, que faz a gente cada dia mais tentar fazer esse testinho enxuto e levar um trabalho melhor para o telespectador. Mas enquanto o repórter dá duro na rua, na redação, quem tem que aguentar a barra é a chefia de reportagem. É esse chefe que comanda tudo aqui e controla lá fora. Apura notas pelo telefone e ainda tem que encher o saco do repórter para que ele não se atrase ou mude de rota no caso de pintar um assunto mais quente. A máscara de controlar o repórter a quilômetro de distância ou aqui na capital, eu não faço sozinha. Eu consigo isso porque tem o apoio de pauteiros, que se chama pauta. E é através dela que eu consigo saber onde o repórter está, o número do telefone e o que ele está fazendo. Tanto ele como toda a equipe. E dentro da redação é importante que a chefia de reportagem seja uma pessoa que tenha uma agenda, que ela conheça bem a cidade, que ela saia dos telefones, pelo menos metade dos telefones decorados. Mas redação de telejornal tem mais chefe que todas as tribos reunidas. O editor é outro chefe. Ele é um copiloto com mania de cirurgião. Adora um corte. É ele quem mete a navalha nas gordurinhas das matérias. É, o editor às vezes é cirurgião. Na maioria das vezes nós temos que fazer uns cortes aqui, um curativo ali, para poder tirar as gordurinhas das matérias. Mas a gente também aprende a ser um pouco nutricionista, né? No contato com os repórteres, a gente, no bate-papo, no diálogo, a gente muitas vezes faz com que eles evitem essas gordurinhas na elaboração do texto, que é muito mais importante. É muito difícil passar a navalha nas matérias? É, depende, né, Dudu? Depende da matéria. Uma navalhada às vezes não corta tanto o espírito, mas tem cliente, tem paciente que realmente é só mandando fazer outro. É muito tenso o trabalho de editor? Muito tenso, bastante corrido. É um corre-corre muito grande na redação, a hora que a matéria chega, o tempo do jornal fechando. Isso é tão tenso que eu já acumulei uma série de crises de gastrite com a úlcera a caminho. Quer dizer, então, no final do dia que você realmente está arrasado? Só os cacos, realmente. Mas enquanto tudo está a 100 graus centígrados e se aproxima a hora do Boeing decolar, digo, o telejornal entrar no ar, tem alguém que só está no bem bom, enchendo a cara de pó. É um apresentador, só que no final nem ele escapa. Tem que anunciar o início do voo e segurar firme todos os imprevistos da viagem. Bom, e agora que o telejornal decolou, você me pergunta, e aí, o piloto sumiu? Pois é, o mídia local sequestrou dois comandantes que só vão ser libertados no próximo bloco do programa. Aguarde. 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 Aguarde.